Olá gente do quarto ano, eu sou a professora Elayne Souza E hoje estamos aqui em mais uma aula de ciências E essa aula é especial, porque ela vai fazer todo um apanhado do que nós já estudamos nas quatro aulas passadas Vocês lembram? Falamos sobre bactérias, vírus, fungos, falamos sobre protozoários Quais os benefícios que os micro-organismos nos trazem Falamos também que eles podem trazer doenças E que precisamos por isso ter muito cuidado com a nossa higiene pessoal Com a higiene do nosso ambiente, da nossa casa, de onde nós estivermos Falamos ainda sobre saneamento básico, o tratamento da água, o tratamento do esgoto E o destino adequado do lixo, vocês recordam? Então hoje a nossa aula vai ser uma revisão Vou fazer bastante exercício sobre esses assuntos E eu espero que você consiga acertar, tá bem? Pegue aí o seu caderno, o seu lápis e anote o tema da aula de hoje Acompanha comigo aí na imagem A aula de hoje é sobre revendo o que aprendemos Faremos atividades Quais as habilidades que nós trabalhamos? Verificar a participação de micro-organismos Na produção de alimentos, combustíveis, medicamentos, entre outros E também trabalhamos a habilidade em propor a partir do conhecimento Das formas de transmissão de alguns micro-organismos Como vírus, bactérias e protozoários Atitudes e medidas adequadas para a prevenção de doenças a eles associadas Vocês recordam? Nós falamos sobre tudo isso Então hoje é o dia da gente experimentar Ver o nosso conhecimento O que a gente aprendeu E tirar as últimas dúvidas, tá bom? No começo da aula logo Vamos ver um trabalho Uma atividade que foi mandada para a gente Acompanhe aí Esse desenho foi feito pelo aluno Daniel Borba Tem 9 anos Faz o quarto ano na escola Cezin E que por acaso é meu filho Lá em casa o pessoal também estuda Olha só o que ele colocou para a gente no desenho Combate ao mosquito da dengue Não deixar a água parada em pneus Não deixar a calha entupir com sujeira, com folha Sempre manter a calha de água limpa Não deixar o vasinho de planta acumular água parada Sempre colocar areia no vasinho Manter as piscinas limpas As piscinas que a gente toma banho em casa Piscinas plásticas E também a caixa d'água sempre tampada E periodicamente a caixa d'água também precisa ser limpa Tá legal Daniel? Um beijo filho pela participação Vamos continuar agora a nossa aula com as atividades Primeira questão Julgue as afirmações como verdadeiras Você vai usar o V Ou F para as falsas Vamos ler aí essas opções Primeiro Os vírus são micro-organismos que só conseguem viver e se reproduzir dentro de células de outros seres vivos Alguns vírus podem causar doenças como a gripe, o sarampo e a dengue Existem espécies benéficas de vírus que interagem com outros micro-organismos Insetos, fungos, plantas e animais Com os avanços na ciência, os vírus não têm sido utilizados na área da saúde e na indústria As cáries, o cheiro do sol e do chulé, a cólera e o tétano são provocados por bactérias Existem bactérias que habitam o intestino de animais e auxiliam na digestão dos alimentos Então vamos ver aí Opção A O que você acha? Os vírus são micro-organismos que só conseguem viver e se reproduzir dentro de outros seres vivos? Verdadeiro Você acertou A letra B Alguns vírus podem causar doenças como a gripe, o sarampo e a dengue Também está verdadeira E a letra C Existem espécies benéficas de vírus que interagem com outros micro-organismos, insetos, fungos e etc? Muito bem, verdadeiro também Com os avanços na ciência, os vírus não têm sido utilizados na área da saúde e na indústria Atenção, essa palavrinha não Ela é uma pegadinha, né? Então essa está errada, é falsa A letra E As cáries, o cheiro do sol e do chulé, a cólera e o tétano são provocados por bactérias? Verdadeiro E a última Existem bactérias que habitam o intestino de animais e auxiliam na digestão? Verdadeiro também Vamos para mais uma questão Leia o texto e responda O primeiro grande problema do chiclete é o que o torna, que torna, perdão, ele mais gostoso O doce O açúcar contido em um chiclete pode servir de alimento para bactérias dentro da boca Essas bactérias alimentadas podem soltar substâncias ácidas que causam as cáries Primeira pergunta A reação descrita no texto entre as bactérias da boca e o ser humano é benéfica ou maléfica? Maléfica, porque podem causar as cáries Mais uma Cite duas maneiras de prevenir as cáries causadas pelo chiclete Isso é muito fácil, a gente até comentou em uma outra aula sobre a higiene do corpo Vamos lá responder? A gente tem que escovar os dentes sempre após comer E evitar, né gente, mascar menos chiclete, comer menos doce possível, tá bom? Vamos para mais uma questão Complete as frases com os nomes das doenças causadas por micro-organismos A doença é causada por uma bactéria que entra no corpo através das feridas na pele A, A, A são causadas por vírus e são transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti A e A, A são doenças transmitidas por vírus presentes na gotícula de saliva ao tossir ou espirrar E letra D, A, pode ser transmitida pelo contato da pele com roupas e objetos contaminados Então pelas imagens aí você já tem dicas Vamos completar com o nome das doenças? Na letra A, o que completa é a doença tétano Na letra B, temos várias doenças que são causadas por vírus e transmitidas pelo Aedes aegypti Como a dengue, zika, chikungunya e a febre amarela Já na letra C, duas doenças transmitidas pelo A A gripe e a covid-19, que é o que nós estamos falando nesse momento de pandemia, tá? E na letra D, qual a doença que pode ser transmitida pelo contato da pele? É a sarna, né? Com roupas contaminadas, objetos contaminados Vamos pra mais uma Complete as frases a seguir com as palavras Decomposição, esgoto, etanol, bactérias e antibióticos Na letra A, existem que atuam na produção de alimentos como iogurte B, os são substâncias produzidas pelos fungos usadas na produção de medicamentos C, o fungo transforma o caldo de cana-de-açúcar em Que é utilizado como combustível em alguns carros E D, os fungos e bactérias atuam no processo de Letra E, existem bactérias que atuam no tratamento do Então, pelas palavrinhas aí em cima, vamos encaixar cada uma no lugar certo Na letra A, existem bactérias Na letra B, os antibióticos que produzem medicamentos Através dos fungos Na letra C, o fungo transforma o caldo de açúcar em etanol Na letra D, os fungos e as bactérias atuam na decomposição E na letra E, algumas bactérias colaboram com o tratamento do esgoto Tá ok? Agora, ligue corretamente Ser muito pequeno que pode estar presente na água Letra B, local em que a água fica armazenada após tratada Antes de ser distribuída à população Letra C, possibilita retirar as impurezas da água Mas não elimina substâncias tóxicas E letra D, substância que elimina os micro-organismos da água Lá do outro lado, temos para ligar Filtração, micro-organismo, cloro e reservatório Vamos conseguir aí ligar no lugar certo? Vamos acompanhar a resposta Ser muito pequeno é o micro-organismo Local onde a água fica após ser tratada Reservatório E o que possibilita retirar as impurezas da água Mas não elimina substâncias tóxicas A filtração E letra D, substância que elimina os micro-organismos É o cloro Conseguiu acertar? Tava bem fácil, né? Vamos seguindo a nossa aula Ah, agora chegou a hora de um vídeo Muito bacana Que vai falar sobre a higiene do corpo Nós já falamos dele em outra aula Só que tem uma nova versão Aí do Helios Skynd Para a gente assistir Vamos conferir? Ziz Ziz Tchau, preguiça Tchau, sujeira Adeus Cheirinho de suor Lava, lava, lava Lava, lava, lava Lava um orelho Um orelho Outro orelho Outro orelha Lava, lava, lava Lava a testa Bochecha Lava o queixo Lava a coxa Lava a testa Meu pé É meu querido É meu querido pé Que me aguenta o dia inteiro E o meu nariz Meu pescoço Meu tórax O meu bumbum E também o fazedor de xixi Lá-rá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá- Barilha é bom, barilha é bom, barilha é muito bom, chum, uh, uh Barilha é bom, barilha é bom, barilha é muito bom, chum, uh Barilha é bom, barilha é bom, barilha é muito bom Só que agora dá por aí E aí, gostaram do vídeo? Muito bom, né? Relembra a higiene do corpo, tá? E o que nós aprendemos em todas essas últimas quatro aulas? Vamos aí? Aqui, aprendemos que os micro-organismos estão em toda parte e podem trazer benefícios ou prejuízos às pessoas ou ao ambiente. Alguns exemplos de micro-organismos são bactérias, vírus, fungos e protozoários. E para visualizá-los é necessário o microscópio. Ainda aprendemos que muitos micro-organismos podem trazer benefícios, como as bactérias que ajudam na produção de alimentos e na fertilização do solo. E que alguns fungos podem ser usados para produzir queijos e na fabricação de antibióticos. Também vimos que há várias formas de contaminação por micro-organismo, como, por exemplo, pelo ar, picada de insetos, contato com as mãos, roupas e objetos e água contaminada. Também vimos e aprendemos que é muito importante cuidar da gene pessoal e do ambiente para prevenir doenças causadas por micro-organismos. Que o saneamento básico envolve medidas como o tratamento da água, do esgoto e do lixo. Que a água deve ser tratada em uma estação, a ETA, ou ainda filtrada e fervida antes do consumo. Também falamos que o lixo é colocado em lixões que prejudicam o ambiente e que a destinação correta são os aterros sanitários. E não se esqueçam dos três R's, reduzir, reutilizar e reciclar como medidas adequadas em relação ao lixo. As referências da nossa aula foram essas. Temos mais uma dica, fique em casa. Estão chegando as férias, mas não é por isso que a gente vai sair. Previna-se, cuide-se e até a próxima.